Aqui! E o primeiro pedaço de bolo vai dar aqui! O primeiro pedaço vai! Vai pro meu pai! Não é ruim! Não é ruim! Mano é gostoso! O que será? Com quem será? Com quem será? Com quem será? Bactéria vai casar! Vai depender se o Jerry vai querer! Nuito semelhante! É a rota do outro! Mas a gente tem que ficar pra ver! É a rota do outro! É a rota da rota do outro! Lembra que esse pai corta um pedacinho do bolo pra mim e a segunda mamãe da baque, né? Próximo The Agra Tchau, vai embora Tu já pegou com a minha bunda Aurelis, a vizinha tá pedindo pra baixar o volume Agora eu vi bosta, viu Hora de abrir os presentes Roupa Roupa de novo Vou embora da minha casa É um coquete a molotave Onde vai na minha casa? Combinado, Rúlio Rúlio É uma falta de vergonha É só um coquete a molotave É uma falta de vergonha